Galera imprensa, senhores servidores, confesso que gostei muito da bravura e da forma autêntica com que o deputado Vinícius Loura exaltou a obrigação dessa casa por onde ele acha e entende que assim deve começar as contestações. Esqueceu-se o deputado das mídias colocadas agora até em rede nacional? Bem aqui, não vamos longe não, da 315, da MA. E o deputado se silencia, como se silenciaram todos aqui em relação a isso? Todos, todos se silenciaram em relação a isso. Deve o deputado querer dar som às suas vozes lá fora, mas se esqueceu aqui que inclusive a 316, a 315, foi feita pelo governo do Estado, contestada na justiça, aceita pela justiça e ninguém falou isso aqui. A nota pífia, dado, pífia, dado pela CINFRA, chega fácil a agredir os tímpanos dos mais desavisados dos maranhenses. Aqui ele diz assim, as fortes chuvas que caíram na região nas últimas semanas, além do aumento de tráfego de veículos prezados. Ora bom, a Ômega ia fazer uma via de tantos quilômetros, simplesmente por todos os carros passarem e não a dela. Que engenheiros a sucesso tem, deputado? Que fez de forma equivocada e ninguém diz nada. Nós inauguramos em janeiro, quando eu digo nós, o Estado do Maranhão, e aqui, continua aqui, um corolário de ignorância em relação a isso. E diz aqui que foram os bueiros, que movidos pelos ventos, ventos no inverno, aonde o inverno ali está forte, deputado, Zé Gentil. E, nesse momento, tem vento em que ali que eu trafeguei domingo? Não tinha nada. Que alguém diga o contrário das fotos que fiz e coloquei nas redes? Não tem como. Foram 11 milhões de reais gastos. É triste, deputado, é triste. Então, eu queria também me associar às suas angústias, e me associo, mas reverbero aqui nessa tribuna. Mas o que eu queria também é que a gente não virasse as costas para o problema do Estado. Ocado, ovacionada, aplaudida, a EMA agora, deputado Roberto Costa, e silenciada agora. Está provas claras, o Estado está quebrado. Vou dizer para você por quê. O FEPA tirar do dinheiro, o FUMBEM tirar do dinheiro, e que alguém me diga o contrário, que não foi tirado no dia 19 de julho de 2018, 150 milhões de reais. Se alguém diga o contrário, ou esse empréstimo aqui, que nós vimos aqui, que às vezes alguém diz assim, é débito do governo passado. Nossa, a Assembleia não está discutindo a origem do débito. Nós estamos discutindo a legalidade. Eu estou com um projeto de lei aqui, com um projeto de lei de Minas Gerais, que entrou na justiça para a nação pagar, e a nação não vai pagar, deputado Zé Gentil. Não vai, porque não tem dinheiro alocado para isso. E vai perder no mérito. É isso que nós devemos discutir, deputado. Está nível C, não tem empréstimo mais. Desvia do fundo do FUMBEM e desvia do FEPA. A estrada que está aí inaugurada já não presta mais. E foi os bueiros e os carros pesados. Muito bem. A Ômega ia fazer carro para todos nós transeuntes, menos para ela que estava bancando as obras. Já se sabia disso. E agora, quando tem o inverno, que decanta a terra, é que, para eles, pulverizou a areia e entupiu os bueiros. Só que o entupimento são mais de 12 entupimentos e lá acho que não tem duas bueiras. Então, são situações dessa natureza que eu quero levantar aqui, deputado, que eu sou a favor também dos questionamentos em relação ao DENIT. E eu tenho aqui, o DENIT vai receber 195 milhões de reais. Está aqui a planilha fornecida pelo DENIT. Mas isso é assunto. Para outro momento meu, misturei as informações todas para mostrar para vocês que eu quero discutir a questão do DENIT e tenho aqui a planilha do DENIT. E vou discutir amanhã isso aqui, essa planilha do DENIT, que me foi encaminhada pelo próprio DENIT, por solicitação minha. 195 milhões de reais. Enquanto que o Rio Grande do Norte recebe apenas 158 e o Piauí recebeu apenas 156 e tem estradas melhores do que a nossa. Mas isso é um assunto para nós discutirmos amanhã em relação a isso. Mas eu queria dizer, deputado, dessas mazelas que estão acontecendo, que você está certo quando questiona essas BRs, mas nunca vire suas costas para as questões que também merecem dessa casa. E é onde é o fórum maior que nós devemos discutir aqui. Não teve, para o DENIT, uma emenda de bancada. Nenhum real de emenda de bancada para todas essas problemáticas. E os trechos todos estão aqui e amanhã terei a oportunidade de ler e mostrar para vocês de onde a onde. Até mostrava para o deputado Roberto Costa que esse trecho urbano não estava previsto aqui. Graças a Deus o deputado foi atendido. Estava atendido de Curralinho até Zé Chicão. Deputado César, só uma parte rapidamente. Pela liderança, não. É não, pelo bloco. Inclusive, esse trecho de Bacabal, ele está entrando num contrato emergencial que também atendeu aquela situação também muito complicada do trecho de Zé Doca, que houve aquele rompimento. Então, a cobertura desse trecho de Bacabal exatamente entrou nesse contrato emergencial que foi feito para atender Zé Doca e acrescentou a cidade de Bacabal. Talvez por ter sido emergencial que não consta na planilha que o DENIT me mandou. Mas eu quero dizer para você que eu me associo também com o deputado e questionando a situação do DENIT, mas atendendo a solicitação do presidente em relação a ter uma solenidade, nós vamos deixar para que a gente possa discutir isso amanhã. Então, vamos lá.